FNM vai fabricar mil caminhões elétricos para a Ambev? Ela renasceu. No passado, os caminhões Alfa Romeo eram apelidados de FNM. Embora o design seja inspirado no passado, a FNM atual é um vislúbre do futuro. A FNM, em parceria com a Agrale e com a Randon, fechou um contrato de vendas de mil caminhões elétricos para a Ambev. Já é o segundo contrato de grande volume do grupo brasileiro, visto que, anteriormente, a empresa fechou outra compra com a Volkswagen Man, onde adquiriu um lote de 1.600 unidades do caminhão leve elétrico e delivery. No caso da FNM, o veículo é maior, com um peso bruto total maior. A empresa cortará 126 mil toneladas de CO2 por ano com a frota de FNM, fabricados pela Agrale, em Caxias do Sul. Antes Fábrica Nacional de Motores, atualmente a empresa é chamada de Fábrica Nacional de Mobilidades. Os caminhões elétricos da FNM terão baú da Randon, motores elétricos da Danfoss, Editron e baterias de lítio da Octilion. Aliás, essas duas empresas já estudam abrir fábricas no Brasil para produzir estes componentes, o que reforça a imagem da marca brasileira no mercado. O potencial para transporte elétrico do Brasil é enorme, e marcas como JAC e BYD já atuam nessa área, que deve crescer muito nos próximos anos. Música 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 Música